O nosso tempo tá acabando? Já acabou? Aí? Será que é nós aí? Me ajuda? Eu tô pedindo uma ajuda pra você. Porque não está sendo fácil ser roguero em Brasília. Então tem uma galera aqui. Ah! Trouxemos camisetas pra lá vender. A gente nunca faz. O que a gente vai vender? Tem a maquininha de Pix. Tá? Procurar a gente depois. Eu vou ter que trabalhar. Então vou fazer um show do Hermeto Pascal. Vou correr pra lá. E pessoal, muito obrigado, viu? O Wesley tá ligado, né Wesley? Falou as poesas aí, galera. Olha o som. Cantem aí comigo nossa última música que eu quero cantar. Vai trabalhar, vagabundo! Vai trabalhar! 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 Sepultura! Que graça! Pelo Sesc! Alô! Galinha preta, galera! Esse é o Sesc mais rock! Que dia histórico que estamos vivendo aqui hoje! Essa arena tá lotada! Ainda tem muita gente chegando! Pra conferir! Que logo nós teremos! Raimundo! E depois... Sepultura!